Olá, meu nome é Vanessa Domingues Dias, eu já emagreci 10 quilos, estou muito feliz pelo que eu estou agora, eu consegui perder 10 quilos, a minha autoestima está lá em cima, tenho vontade de comprar roupas, tenho vontade de sair de casa, eu só tenho a agradecer, estou muito feliz.